Eu chamei 10 youtubers pra esse super estádio e o último que eu achar, vence! Vocês tem 3 minutos pra se esconder! Valeu! Eu vou conseguir! Ele não vai me achar! Será que vai dar tempo? Oi, Fabi! Bruna! Eu tô fome! Eu não vou olhar, eu não vou olhar! Vai ficar mais difícil pra mim, mas tudo bem! Bruna, eu vou pegar cada um! Será que é um lugar bom pra me esconder? Pode ir reto aqui, tem um túnel! Fechou, obrigada! Deixa eu esconder isso aqui, essas latas! Aquela porta ali está aberta! Existe a possibilidade, talvez, de eu entrar lá dentro? Pode! Obrigado! 3, 2, 1! Bora! Eu vou achar cada um! A gente tá no Conto Pereira, ele tem 4 andares e cabe 40 mil pessoas aqui! As possibilidades de esconderijo são quase infinitas! Eu encontrei uma torre e eu tô subindo! Eu tenho dois objetivos! Achar comida e me esconder do Natan! Opa! Boa tarde! Sou da manutenção! Aquele é o preto! Eu vou me fantasiar de saco de lixo! A gente vai ter um código secreto! Tchau, Julinho! Eu vou arrumar esconderijo, tá? Alguém aqui! A gente tá no topo do estádio! É seguro aqui? Segura! A gente tá com a equipe de segurança! Então, não tem perigo algum! A gente saiu lá do centro do campo! Olha só onde aqui a gente tá! É pra ver a cidade inteira daqui, mano! Ó, galera! Acabei de encontrar um esconderijo muito braço! Eu vou ficar naquela pilastra ali! Eu acho que o Natan não vai me ver! E aqui eu tenho a localização dos setores onde eles estão! Em algum lugar por aqui, o Renan e a Julinha estão escondidos! Ah, cadê vocês? Oi! O Natan tá chegando perto da Juju! Pri Pri! Pri Pri? Quem que é o Pri Pri? Eu ouvi! Eu ouvi! Eu ouvi! Eu ouvi! Foi! Uhuhuhu! Ele me achou, galera! O Renan foi o primeiro eliminado e você pode ser o segundo! Ixi! O Renan foi eliminado! Galera, acabaram de encontrar o Renan PK! Logo ele, aquele pulador gigante! A gente tem visão de... Avistei o Natan! Avistei o Natan! Ui! Parece que alguém já foi pego! É o Renan? Acho que é o Renan, galera! É de laranja! A cada 15 minutos eu vou fechar um setor do estádio! E se você não sair a tempo, tá eliminado! E a primeira zona a ser fechada é a... Verde! Quem tá na zona verde é melhor sair, hein! Ah, foi o espaço verde que fechou! Eu tô no roxo, então tá suave! Olhei, olhei, olhei! O Renan já foi! Cadê vocês? Alô, alô, alô! O Renan foi eliminado! Ele me salvou! Eu tô muito feliz! Se eu não sair desse verde aqui, eu também vou ser eliminado! A verde acabou de ser fechada! Então, a gente tá bem na ponta! Se ele fechar essa, a gente vai ficar encurralado! Então, bora descer? Vamos descer e vamos procurar se esconder mais pro lado de lá! Mais pra lá, né? Por enquanto, eu só vi aquela galerinha ali, funcionário aqui passando, mas o Natan eu ainda não vi! E a próxima área a ser fechada é a... Laranja! Peraí! Não tem ninguém na área laranja! Vamos direto pra roxa! O Natan pode me descobrir aqui, eu acho que eu vou trocar de esconder minha! Aqui, ó! Onde é que eu vou me esconder? Ah, eu acho que aqui vai ser bom, ó! Eu vou me transformar numa caixa! Eu tô um tempo aqui já! Já! Falou? Opa! Acabei de falar que foi no primário! Tá tudo sério! Esse jogador vai chegar na primeira feira! E você vai ficar aqui agora? Olha! Faz a mochila! Ai, meu Deus! Brito! Um cara de amarelo! Eu vi, eu vi, eu vi! Olha! Eu não sei quem é, Brito! Eu não sei quem é, Brito! Vai passar um cara de amarelo! Não é o Natan, não! Tava de boné! O Natan tá sem boné! Talvez eles fechem mais um setor! Ai, eu acho que eu vou arriscar, velho! Esconder em um outro setor agora! Se a minha linha de pensamento estiver certa, o Natan está fechando o estádio no sentido anti-horário! Ou seja, eu vou ir pra lá agora pra ver se é isso mesmo e se essa teoria estiver certa! Se ela estiver certa, eu vou ir pro último setor ficar escondido lá até o final! Mano, tá muito escuro aqui, velho! Que isso? A luz acendeu! Vamos ver onde esse túnel vai dar! Pô, isso aqui é muito grande! Eu quase me perdi! Área roxa! Quem é que tá por aí? Vocês se moveram rápido demais, hein? Área roxa, meu Deus! Área roxa! Área roxa é minha área! Eu acho que o Natan tá bem aqui! Também tem alguém por aqui! Vamos esconder aqui, ó! Aqui! Ah, não! Olha ali! O Natan tá vindo! Meu Deus! Ele vai pegar o Juan! Vem! Sai daí, Juan! Sai daí, cara! Te peguei! Eu não acredito, cara! Eu só queria comer essa pipoca! O Juan eliminado! Meu Deus, galera! Eles acabaram de pegar o Juan! Bom, eu vou ficar aqui escondido! Enquanto isso, ninguém tá me vendo aqui! Caraca! O Juan acabou de ser pego! Será que eu troco de esconderijo? Acabei de chegar aqui no nosso novo esconderijo atrás do telão do estádio! E eu acabei de ouvir que o Juan foi eliminado, galera! Oh, meu Deus do céu! Eliminou o Juan, velho! Peraí! Peraí! Você ouviu isso aí, Marcelinho? Eu acho que você viu! Eu bati no lixeiro, galera! Você viu alguém passando no túnel! Alguém entrou no túnel secreto do estádio, mano! Ele tá vindo! Só vem! Acende, Luiz! Acende! Acendeu! Tem alguém na passagem secreta do colto, mano! Quem é que tá aí? Manda sair direto do estádio! Quem é que tá aí? Eu vou te pegar aí! O Nathan tá vindo! E aí, galera! Beleza? Vocês são os jogadores daqui? Sim! Mano, posso entrar aí depois de uma chuteira do Neymar ou do Messi? Qual que vocês preferem? Neymar? Neymar? Posso entrar aí então? Mano! Alô! Mano, essa estádia é muito grande, velho! E aí, rapaziada! Por acaso vocês não viram alguém passando por aqui não? Ah, fechou! Então eu vou dar uma olhada ali! Ué! Ah, tá bom! Tá bom! Vou dar uma olhada! Valeu! Cadê esse cara? Meu, beleza? Beleza! Mano, eu preciso de uma ajuda! Preciso de um lugar pra me esconder, velho! Eu tô num esconde-esconde, eu preciso ganhar esse esconde-esconde! Cara, eu não sei onde você pode se esconder, mas eu tenho algo que pode te ajudar! Dá pra você se disfarçar e se camuflar no meio das pessoas que estão trabalhando aqui! Perfeito, cara! Nossa, obrigado, meu Deus! Eu tenho que fingir, eu sou uma pessoa normal que trabalha por aqui! E se eles acham que tá difícil se esconder de mim? Vamos ver o que acham da minha professora de matemática do ensino médio! Ha! E aí, pessoal? Vamos procurar esses youtubers perdidos! Durante toda a minha carreira, sempre tive alunos que fugiram da minha aula! Mas achei todos eles! Ele tá de costas, mano! Ele não consegue me ver! Vai, vai! Tá no meio do campo ali! Eu preciso correr! Pelo jeito, tem mais de um youtuber nesse setor! É melhor a gente se separar! Eu vou por aqui! Fechou, tchau! Tchau, valeu, vamos! Acha todos os alunos, hein! Deixa eu ver! Já acha o rumo nele aqui, ó! Ai, meu Deus! Eles tão chegando aqui pertinho! Não, ali não tem ninguém! Opa! Esse aqui! Por que não tá com cara de ser coisa de repósito, não? Ha! O que foi aqui? Olha aqui! Eliminado! Ah, não! Esse lugar aqui ia ser perfeito! Ninguém ia me achar! Eu acho que o Natan tá começando a vir aqui nas antebancadas, então é melhor eu me mudar novamente pra outra esconderijo, galera! Cara, eu tô ouvindo o voz do Natan e ele tá muito perto daqui! Já passaram mais 15 minutos coméia! E o próximo setor a fechar é o... Roxo! Ele acabou de avisar que fechou o setor roxo, porque ele tá aqui do lado! Isso quer dizer que a gente tem que ir pro amarelo! Tá cheio de youtuber lá, Marcelinho! Vamos! Não temos tempo, cara! Calma aí, calma aí, pô! Calma aí! Tô com a perna cansada! Vamos descansar aqui rapidão! Descansar, Marcelinho! Pelo menos uma água, cara! Vamos tomar uma água! Tô cansado, velho! Água? Marcelinho, onde é que a gente vai conseguir uma água aqui? Sei lá, deve ter água aqui, por exemplo! Não sei! Procura! Tá bom, vai! Que? Ah, não! Mandou muito, Marcelinho! Não! Mas eu mento, velho! Você viu o... Lucan... Paim... Não vi ninguém! Eles tão jogando contra mim! Tchau! E o meu próximo aliado é o... Bora comer! Chamei o melhor policial da região! Conhecido no mundo inteiro como... Profissional em esconde-esconde! Eles tão pra lá! Vambora! Vamos lá! Sim, galera! O Natan nunca vai imaginar que eu tô aqui! Xiga, 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 xiga! Posso jogar um pouquinho aí? Tô cansado de me esconder, ó! Aí, policial Du! Ainda tem mais cinco youtubers em lugares diferentes desse estádio! É! Mas eu conheço daqui como a palma da minha mão! As câmeras, vem! Câmera? Genial! Mas... Não, não tem ninguém aí, não! Vambora, vambora, vambora! Valeu! Valeu, 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 valeu! Olha só o esconderijo que eu vou me esconder, galera! Não acredito! O Natan convidou um policial pra achar a gente! Ah, eu acho que aqui no camarote eu tô em segurança. Mas é melhor comprar um lugar que ele nunca vai me encontrar. Quer saber? Eu vou achar outro esconderijo! Meu Deus! E agora? Julinha! Vambora! Vambora! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Procurei por tanto tempo nessa zona amarela, parecia que não tinha ninguém! E depois de alguns minutos já era hora de girar aquela roleta! E o próximo setor a ser fechado é o... Amarelo! É melhor vocês saírem daí, hein? É bom vocês estarem de olhos e ouvidos abertos, hein? Aqui tem mais, aqui tem mais! Aqui tem mais! Começa! Começa! Não sei! Tá, galera! Aqui tudo! Tudo isso é setor vermelho! Onde eu tô agora! Aqui em cima! Nossa! Aqui é perfeito, mano! O bom é que se ele me ver de longe, eu tô de verde, parecendo que eu sou do culto! Talvez seja o melhor esconderijo até agora! E aqui eu consigo ver tudo! Eu consigo ver ele todo daqui de cima! Não tinha mais um tubo escondido por aqui! Esses portos estão todos bancados! Só! Opa! Tem alguém aqui! Tem ninguém aqui? Eliminada! Tem mais alguém aqui com você? Não! Não tem ninguém! Tá bom! Oi Marcelino! Já faz mó tempo que a gente eliminou a zona amarela e parece que ainda tem alguém aqui e é o Vitinho! Eliminado! Comunicado importante! Item especial na zona azul! Isso pode mudar o jogo de vocês! Pera aí! O que? Item especial no... Mano! Item especial aqui na zona azul! Vou ter que sair! Tô vendo o louco lá embaixo! Eu preciso de sinta! Eu preciso de sinta! Cadê? 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 Eu preciso de sinta! Ei Lucas! Oi! Frito! Frito! Ah sim! Calma aí, calma aí! Frito! Frito! Olha o Netanyahu! 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 Sai fora! Sai fora! O Netanyahu! Ah mano! O Netanyahu! Agora vamos ver o que que tá escrito no bilhete que tava junto com ele! Vamos ler aqui ó! Parabéns por achar o super pote de mel! Você acaba de ganhar o bônus de ficar uma rodada com o localizador desligado! Galera isso aqui vai ser perfeito pra gente ir pra um super novo esconderijo onde o Netanyahu nunca vai encontrar! Se alguém pegou o pote, a pessoa deve estar por aqui! Eu perdi o mel! Mas eu pensei que não seria encontrado! Achei! Achei! Depois de achar sete youtubers, decidi unir mais forças! E com vocês o nosso time de futebol americano! Coritiba Crocodiles! Partiu galera! Saiu, saiu! Tchau pro nosso esconderijo secreto e vamos achar outro esconderijo! Aí time! O nosso objetivo é achar os últimos três participantes, fechou? Fechou! Vamos pra cima pessoal! 1, 2, 3! Gol! Bora! Partiu! Deu ruim! Meu deus gente! Esses caras... Os caras gigantes, mano! Os caras tão tão muito armados! Eu vou fugir! Gente, faz um tempo que tô aqui... Ficando cansada! Misericórdia! Vai! Parabéns! Ta de futebol! Aí vô deus! A continuo, olha agora! Vêоля! Larabéns Capulenta! Acabou... Paim e Leon. Os últimos dois competidores. Então pra essa final ficar ainda mais época, resolver a hashtag usar o gramado inteiro do estádio do coaching! Em uma disputa mano a mano! Mas agora é hora do último recrutamento, a colmeia torna! E o último a ser encostado vence. Que vença o melhor, hein? Boa sorte, irmão. Tamo junto. Pode vir! Corra, corra. Um, dois... Colmeia! Colmeia! Ah, pegou! Já pegou! Já pegou, gente! Peraí, no momento que saiu esse vídeo, a gente postou essa foto. Lá no Instagram do Natão por aí e do Couto Pereira. Então chega e comenta mel verde, que eu quero ver. Parabéns pro Paisão! Se inscreve no canal e rumo aos 20 milhões. Mas o mais importante, segue todo mundo que participou desse vídeo. E o nosso querido Couto Pereira. Até a próxima e... Fui!